A Comissão de Relações Internacionais busca atuar em três eixos de ação. Política Internacional, que é uma atuação diplomática com entidades profissionais no mundo. Brasil no Mundo, a internacionalização da arquitetura brasileira, fortalecendo a arquitetura brasileira no mundo e capacitando o nosso escritório para o mercado exterior. E por último, o Mundo no Brasil, buscar experiências bem-sucedidas da prática de arquitetura no mundo e trazer para o Brasil.